Música 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 Dois já saio Música Música Não o cara ta de sacanagem meu Só tem dois louco, agora tem dois louco meu Ah velho Agora sim já chega Nossa mãe do Jack peitando Dá HF meu Aqui dá HF Ó moleque não ta de... Aqui dá HF Ele é negativo mano Tem só dois louco que eu to negativo ainda Aaaaah 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 Ah mas não quita, se eles quitar a gente não vai ganhar nada de XP meu Ah vai Entrei de mulherzinha ainda no set Ah mano olha o louco de Star 21 ali mano vai tomar no cu Querido ai estou correndo aqui na K-21 Ah velho, sua mapa Eu tenho certeza que não Ah Esse moleque ta Esse moleque ta 3 a 2 em mim cara Esse daqui em mim cara Sério meu ele já me pegou uma vez escondido e duas vezes com um pouco de AP Aaaaah Obrigado Vai se fuder Vai se fuder Vai se fuder Foi esse clã tem chefe histórico mano Crackdown Aham Oh mano namora pode tirar pizza pra foto lá no grupo Ah 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 Vá merda Porra Vá merda Vá 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 Nossa mano Olha lá em cima só um baguninho de crân Pronto cara Deva ta até de gravata Obrigado essa moça Aham Fire no hall Pô os cara tem demência mano É sério Imagina o cadeira aquele clã ali mano É Tem matar um na Ake É 7 mil negativos Tem matar um na Ake É 7 mil negativos É 7 mil negativos Ali ó Viu com a lei vem na cara Eu vou tomar uma bala de K-5 mano O cadeira dele deve ser menos 5 velho Aham Aham Boa acho que o Ross é um cara que quer vender o clã aí Nem se faz pouco se fudendo pra patente hein É Isso é sério? Só mete os moleque na visão pro ICF meu Patente é Já é B pelotão Depois pega a G pelotão e se fode Nossa mano Louco ta lagadão UAU Fri deu Fri eu dei tiro pra caralho no moleque Olha ele chegou ali do ladinho Moleque a papa ali Ta ali Jack Olha o Jack Olha o Jack Vai cagar em mim ainda Ele já me matou 3 vezes Eu só morri 3 vezes Agora que eu percebi Eu só morri 3 vezes Só ele me matou Só ele me matou Só o moleque de MK me matou Só o moleque de MK me matou Vamo na pistol velho Pô que ele não botou crackdown 3 rounds Daí nós ganhamos logo Vamo pistol Vamo pistol Vamo 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 Não só eu Aqui ó Aqui ó Não eu não vou pistol Vamo com 17 HP Vamo com 17 HP Só que é Mini-X Bota a C5 Só pra zoar Vai pistola Vai pistola Vai pistola Na moral Beleza Não o moleque ta de famas ali mano Que ar mano Que famas Da nada mano Na HS ali ó O moleque deu uma cara ali bem legal pra mim Pra empatar com o moleque que da de MK mano Vai pistol Nossa eu vou bater o moleque na lançada Foi o pedaço do cara mesmo Vai só vale pistol hein Ae pofô tem jeito Eu vou bater na c5 ali Errou Tem umas ideias meus 4 estuprando o moleque sem dó né velho Ta ai ta ai pantom Tem uma bomba no pé do pantom velho Oh ele ai Pode ser apelão velho É minha pistola velho O moleque tá com aquela pista UFC, tem no PVBR isso? Tem. E acertou! Não, não vão vir, tá? Vem cá, Ralf, 17 UAP. Ele é uau, moleque de Atari, eu acho. Sempre atira a bomba onde vocês estão, vocês já perceberam isso? Tipo, mais varadão, velho. Não, o cara é muito lixo. Num lugar nada a ver, meu, ele atirou a bomba ali. Nossa, eu vou tentar pegar o moleque de rodinha. Ah, tequei, cara. Acabou a solda, pessoal, eu vou matar o Matheus. Foi mal. Mas eu não ia carregar a MK e matar ele, pô. Ali, ó. Ô, Mr. Tonks, ali ó, se matou. Tirei helmet, tu viu, Jack? Não, 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 não. Ow! O nosso puno deu de k-5! Pré que do Bruno, né, velho. Pré que do Bruno, velho. Vamos, você tá querendo? Eu sou foda Sou foda Fora Fora Erro Acabou subindo um HS com isso aí Eu só dei peitão quase me Matei o moleque até na alançada da 8 Morreu Ajuda, ajuda aqui Ajuda, ajuda ali me Apelão do eu falei que vai ter mais três balas na minha amica velho olha isso moleque tá de tarmano que é negativo esse que é ah eu tô sem bala na pistola eu vou e só de parque me acertou pega aqui Python pega tu morreu com ela na mão? sim ó daí eu peguei tua Python não peguei tua Python que tu tinha morido com ela velho vou chamar o clã chama ele acha que o clã vai poder entrar na sala meu aham não tem uma ideia meu Python é um lixo cara o MK é bem mais foda, como é que tu joga com o Python? beleza, joga de MK meu eu completei a missão MK ou Glock tem que ser pra ser zika? é eu acho engraçado uma coisa que eu acho que a câmera tu lhe estende eu já estendo mãe, calma calma mãe, calma não eu só acho engraçado como é que pode? ao contrário da patada ele pede que o cara se acalmar né o cara manda te acalmar tu fica irritadinho ah vai que isso? que coisa feia rapaz mas que educado que 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 é isso? aham 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 verdade verdade aham morreu subiu só um moleque na crackdown agora ó ah lu, parece que é lixo ahuru, parece que é lixo a acabou as balas mentira ahahaha ta, eu fui lixo agora fui lixo agora só pra eu poder ficar 12x5 e morrer mais uma vez que que eu tenho hein Agora sim, já chega! Nossa, olha essa cagada do cara. Ele tava tirando no Bruno e virou amiga pra mim. Estou um barro, né Bruno? É o Mr. Battle Plays. É o Fire em conta fake, tá ligado? Deixarão. Ele é futuro, Bruno. Tu não tá entendendo, cara. Ele tava fazendo uma frase no futuro. Deixarão ele fazer. Não tá entendendo. Aham. O Bruno que não tá interpretando direito... Logo voltou, meu. Ele foi comprar uma arma, meu. Não tá entendido. Chega um moleque de K1 ainda, né? Aham. Mano, ele já falhou a conta dele, mano. Que molequinha dele. Se fodeu. Ele matou, ele matou, ele matou. Ele tava com que arma, Phantom? Escreve no clã aí, que arma ele tava. Sei lá. Essa arma é boa, meu. Tem que se ligar, meu. Ele dá de K5 ainda, velho. Sério? Mas ele não tava com MK? Ah, é. MK. Já saiu. Já saiu. Atira! Atira! AXIE! Toma na cara. Pensei o que tinha morrido. Ah, Bruno. Tá aprendendo como ele se escreve? Agora ele vai comprar. E vai entrar quando falta 5 segundos, né? Com a arma. Ele esqueceu de equipar, Bruno. Tu não tá entendendo, velho. Matei só pra acabar a fase. Foi mal. Bah, cara. Quase perdemos o CF, galera. 38 a 48. Quase que 38 kills dos 48. Foi o moleque da tarde, hein? Oh, Henry. É. 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 eu tenho que ir a bater o primeiro lugar que a gente quer o prédio do outro o primeiro lugar que é um catáter ele vai ali na verdade e o cair a navegação não me chamou o trecho de cama o aromar o que você pode falar o que se trata da busca da sua parte de vista do que ele atrapalhou